E aqui mostrando o outro lado do estacionamento, aqui já a parte descoberta, você vê que tem muita, muito estacionamento, ó, uma das entradas aqui, do Shopping, olha o quanto tem de estacionamento, tá lá, tá vendo, o quanto tem ainda de estacionamento, aqui é a entrada B, olha o quanto tem de estacionamento aqui no Shopping, olha como é grande esse Shopping, aqui morando, olha isso, o estado de estacionamento do Shopping, olha, um pouquinho assim mais pra você ver, moramos por estar se tornando uma cidade grande, por crescer muito, já merecia um Shopping nesse porte, por ser uma cidade já grande, uma cidade que tem crescido muito, como eu tenho mostrado pra vocês no vídeo, nos vídeos, né, sobre o crescimento de bairros na cidade de Umarama. Então vou mostrar pra você agora a outra parte, nós estamos aqui no Shopping, Paládio de Umarama, do lado de fora, mostrando o estacionamento pra você, e ali está a nova rodoviária, ó, ali a nova rodoviária, e olha como está próximo aqui do Shopping, bem próximo, e aqui é a entrada principal do Shopping Paládio de Umarama, mostrando hoje pra você um tour completo aqui do Shopping Paládio de Umarama, aqui é a entrada principal, como vocês vê, olha como está ficando a região aqui próxima do Shopping, aqui não tinha nada, mas olha como está ficando lá também, ó, vou puxar um zoom aqui pra você ver, já tem muitos bairros, tá vendo, ó, aqui ó, muitos bairros novos, não mostrei esses bairros ainda pra vocês, e ali está a nova rodoviária, passou por baixo dessa ponte aqui, ó, vai estar indo pra nova rodoviária de Umarama, e a gente vai estar mostrando aqui pra vocês essa entrada, agora eu estou na entrada A, tá, mostrando pra vocês Shopping Paládio de Umarama. Olha que legal! Olha que legal! E aí E aí E aí E estamos aqui dentro da parte, eu entrei pela parte A, mostrando para você o shopping e falarem aqui de ovo arama. Olha só! Olha só! E algumas lojas estão abrindo agora. Algumas lojas que estavam fechadas estão abrindo agora, nesse momento. Então a tendência é aumentar o movimento a partir de agora, que estão abrindo agora algumas lojas. Essa estava fechada, agora está aberta. E aqui mostrando a outra alameda para você. Vamos ver aqui onde ficam as crianças brincando. Olha a parte da estrutura aqui em cima. Olha só! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.